O que é o Top Ondas do Mar? Bem-vindos ao Top Ondas do Mar. A partir deste momento, conheça os 15 temas mais votados da semana. A semana passou que foi um instante e acredito que tenha passado muito bem e ansioso por mais uma edição do Top Ondas do Mar. Ora pois, cá estamos para mais uma edição do nosso querido Top que semanalmente leva até si os 15 temas mais votados durante a semana pelos fãs e ouvintes do nosso Top e dos diversos artistas que tão amavelmente têm aderido a este projeto, aliás. E nunca é demais agradecer a eles, aos nossos artistas e a todos aqueles que semana após semana votam massivamente e tornam possível esta tabela. Top Ondas do Mar, um programa com produção de Carlos Brandão e Carlos Calibra e apresentação deste vosso amigo João Carlos. E está tudo a postos, sem perdermos mais tempo e porque acredito esteja desejoso de saber como está a tabela desta semana, vamos lá então começar a contagem dos 15 mais votados. Está no ar o Top Ondas do Mar. Mantém-se na 15ª posição, o seu nome é Andri Lemos e vai-nos cantar o seu primeiro single original, O Teu Amor Foi Meu, para ouvir nos próximos minutos. O Teu Amor Foi Meu, quando te olhei a primeira vez, os teus olhos cor do céu, cheios de timidez. Eres um sol quente, que aquece o coração, e o meu era grande, coração de leão. Não te consegui resistir, tive a desistir, persistir, para poder encontrar uma forma de no teu coração entrar. Tu eras diferente, louca, doce, coerente, pequeno raio de sol, como um girassol. Foi então que senti, que tu me querias dar, o teu amor para mim, não queria acreditar. Não te consegui resistir, tive a desistir, persistir, para poder encontrar uma forma de no teu coração entrar. Não te consegui resistir, tive a desistir. Persistir, 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 persistir. Não te consegui resistir, para poder encontrar uma forma de no teu coração entrar. Não te consegui resistir, tive a desistir, persistir. Para poder encontrar uma forma de no teu coração entrar. Número 15 no top, ondas do mar, antilemos com O Teu Amor Foi Meu. Rumo agora ao número 14, onde encontramos o artista Walter Lopes e o tema Vou-me Embora Agora. Não, nem eu nem esta equipa vamos embora por agora, até porque ainda agora começámos esta edição do top Ondas do Mar. Há muita e boa música para ouvir e partilhares. Música Escuta por favor, fiz as malas, vou seguir. Tu não chaves mais, porque eu já decidi. Música Eu soubeste dar valor, a tudo o que fiz por ti. Hoje é tarde, sabes bem, vou embora, vou partir. Nunca te trair, nunca te trair, e muito menos te mentir. Foste a tua falsa, e o fizeste para mim. Um dia vou chorar, porque sempre te amei. Só num homem perdoar, na mulher que confiei. Vou embora, agora, agora. Vou embora, agora, agora. Música As malas levo tudo, mas não levo a recordação, nesta desilusão, nesta desilusão. Música De coração partido, uma lágrima escorrer, por te dar o amor, que na tua boca morreu. Música Nunca te trair, e muito menos te mentir. Foste a tua falsa, e o fizeste para mim. Um dia vou chorar, porque sempre te amei. Pode um homem perdoar, na mulher que confiei. Vou embora, agora, agora. Vou embora, agora. Vou embora, agora. Vou embora, agora. Vou embora, agora, vou embora, agora, agora. Belíssimo tema, na igualmente belíssima voz de Walter Lopes, vou embora agora a ocupar, então, o número 14 do Top Ondas do Mar. Eu costumo dizer que, tão ou mais importante que pedirmos, é também agradecermos ao Senhor tudo o que de bom Ele nos vai dando ao longo da nossa vida. Sim, porque na nossa vida não são só coisas más, claro que não, e mal de nós seria se assim fosse só. Também temos coisas boas na vida que o Senhor nos dá e, por isso, há que agradecer ao Senhor. E é o que vamos fazer, nos próximos minutos, através deste tema, na voz de Cristina Ferreira, que ocupa esta semana a 13ª posição. No meu viver dia-a-dia, tenho em mim a companhia, uma luz no meu caminho. Tão brilhante, tão divina, que o meu destino ilumina e nunca me deixou sozinha. Tenho dentro do meu peito o amor mais perfeito, que me protege do perigo. Eu agradeço ao Senhor, por tudo o que Ele me envia, por tantas graças, por seu amor, pelo pão de cada dia. Eu agradeço ao Senhor, pela luz dEle nascida. Eu dou mil graças a Ti, Senhor, por tudo o que me dás na vida. Não tenho prata nem ouro, mas tenho o maior tesouro que a vida nos pode dar. Tenho a graça do Senhor, tenho paz e muito amor e alegria no meu lar. Nas horas mais de amargura, a sua mão me segura, a estrada prometida. Dou graças a Ti, Senhor, companheiro protetor, caminho certo da vida. Dou graças a Ti, Senhor, companheiro protetor, caminho certo da vida. Eu agradeço ao Senhor, por tudo o que Ele me envia, por tantas graças, por seu amor, pelo pão de cada dia. Eu agradeço ao Senhor, pela luz dEle nascida. Eu dou mil graças a Ti, Senhor, por tudo o que me dás na vida. Eu agradeço ao Senhor, por tudo o que Ele me envia, por tantas graças. Eu agradeço ao Senhor, por seu amor, pelo amor, pelo pão de cada dia. Eu agradeço ao Senhor, pela luz dEle nascida. Eu dou mil graças a Ti, Senhor, por tudo o que me dás na vida. Eu agradeço ao Senhor, por tudo o que Ele me envia, por tantas graças. Por seu amor, pelo pão de cada dia. Eu agradeço ao Senhor, pela luz dEle nascida. Eu agradeço ao Senhor, pela luz dEle nascida. Cristina Ferreira, esta semana então, no número 13. Não se esqueça, vote no seu artista favorito. Semana a semana, deixe então o seu voto. Visite e adira ao grupo Top Ondas do Mar e saiba como exercer então o seu direito de voto. Ora bem, depois de agradecermos ao Senhor, vamos ficar com a Sapa dela. É o mais recente sucesso do cantor Constinha, que ocupa esta semana a 12ª posição. Música Quero um beijo global, um abraço apertado. Morro de saudades dela, e também da Sapa dela. A Sapa dela, a Sapa dela, no quintal eu vi saltar. A Sapa dela, a Sapa dela, a Sapa dela, no quintal eu vi saltar. A Sapa dela. Esta semana eu fui à casa da Rita, e quando lá cheguei, convidou-me para entrar. Na porta, a voz do papagaio, ouve lá o meu rapaz, o que é que vais aqui fazer? Em que apagado, sem saber o que dizer, eu olho para o papagaio, o que é que tu me queres? Não ter felixas, não quero saber de ti, a Ritinha sabe bem, porque é que eu estou aqui. Quero um beijo global, um abraço apertado. Morro de saudades dela, e também da Sapa dela. A Sapa dela, a Sapa dela, no quintal eu vi saltar. A Sapa dela, a Sapa dela, a Sapa dela, no quintal eu vi saltar. A Sapa dela. Quero um beijo global, um abraço apertado. Morro de saudades dela, e também da Sapa dela. A Sapa dela, a Sapa dela, a Sapa dela, no quintal eu vi saltar. A Sapa dela, a Sapa dela, a Sapa dela, no quintal eu vi saltar. A Sapa dela, a Sapa dela, a Sapa dela, no quintal eu vi saltar. A Sapa dela. A Sapa Dela O Grande Costinha Top Ondas do Mar Os 15 temas mais votados da semana Quem é que nunca fez amor no carro Põe a mão no ar É o que nos diz Fernando Correio Marques Neste tema bem alegre Que ocupa esta semana A décima primeira posição Quando é para fazer amor Logo me entrego ao sabor da paixão Seja no campo ou no mar Para mim tanto faz Eu quero a emoção Mas o melhor é no carro No banco de trás E o carro a mexer Mas quem nunca experimentou Não sabe o que é bom Por isso eu vou dizer Quem nunca fez amor no carro Que levante a mão Quem nunca fez amor no carro Que levante a mão É tão bom viver momentos de paixão Quem nunca fez amor no carro Que levante a mão Que levante a mão Que levante a mão Quem nunca fez amor no carro Que levante a mão É tão bom viver momentos de paixão Quando é para fazer amor Que levante a mão Que levante a mão Seja na cama ou no chão Quem nunca fez amor no chão Quem nunca fez amor no carro Que levante a mão É tão bom viver momentos de paixão Quem nunca fez amor no carro Que levante a mão Quem nunca fez amor no carro Que levante a mão É tão bom viver momentos de paixão Quem nunca fez amor no carro que levante a mão Levante a mão, levante a mão Quem nunca fez amor no carro que levante a mão É tão bom viver momentos de paixão Quem nunca fez amor no carro que levante a mão Levante a mão, levante a mão Quem nunca fez amor no carro que levante a mão É tão bom viver momentos de paixão Quem nunca fez pergunta então o grande Fernando Correia Marques Que recordo ocupa então a décima primeira posição na nossa tabela E agora vamos ficar com Kizomba Com os manos Betita e Ricardo Que esta semana ocupam a décima posição Com a sua versão do tema Tu e eu Depois de tantos anos Hoje consigo dizer As palavras que guardai E não consigo esquecer Sofri em silêncio Caí e me levantai Fui à luta e tentei Mas podíamos te afastar Que pena A vida nos afastou Desistimos, não lutamos Porque o destino não deixou Ele se arrependeu Voltou atrás e está-nos a ver O destino eu quero unir Para sempre tu e eu Para sempre tu e eu Se digo a verdade Nunca te pude esquecer A tua lembrança me abraçava A cada noite muito mais Meu corpo desejava teu calor Meus lábios esperavam teu amor Oh baby Para sempre tu e eu Para sempre tu e eu Que pena A vida nos afastou Desistimos, não lutamos Porque o destino não deixou Ele se arrependeu Voltou atrás e está-nos a ver O destino eu quero unir Para sempre tu e eu Para sempre tu e eu Ei, 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 ei Ei, 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 ei Não tenhas medo Eu não volto a fugir Somente a ti, só te quero a ti Ame, me toca, me veja, abraça-me Vamos fugir Que pena, a vida nos afastou Desistimos de lutarmos Porque o destino não deixou Ela se arrependeu, voltou atrás e está-nos a ver O destino quer unir Para sempre tu e eu Para sempre tu e eu Tu e eu Incrível a interpretação dos manos Betita e Ricardo Para este tema tu e eu Depois de algum tempo de ausência Ela está de volta ao top ondas do mar Falo da jovem cantora Cláudia S Que reentra diretamente para a nona posição Com esta quizomba de amores Sente-te com este ritmo Te leva lentamente a dançar É a atração que sentimos Do que ninguém deseja no ar E balamos sexy Sempre tão sexy Se dançamos tudo fica melhor E balamos sexy Se dançamos tudo fica melhor У 있어 mais du muu Oh-oh-oh-oh Bailamos kesomba de amores Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Bailamos kesomba de amores Bailamos kesomba de amores Sente-te com este ritmo Te leva lentamente a dançar É a danção que sentimos De quem me deseja no ar E bailamos sexy Sempre tão sexy Se dançamos tudo fica melhor E bailamos sexy Sempre tão sexy Juntos o que é sombra do amor O que é sombra do amor Oh, 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 oh Bailamos o que é sombra do amor Oh, 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 oh Bailamos o que é sombra do amor E bailamos sexy Sempre tão sexy Sempre tão sexy Se dançamos tudo fica melhor E bailamos sexy Sempre tão sexy Juntos o que é sombra do amor O que é sombra do amor Bailamos o que é sombra do amor Bailamos o que é sombra do amor Bailamos o que é sombra do amor Aqui zomba do amor De Cláudia S De novo no Top Ondas do Mar Não se esqueça Vote no seu artista favorito Visite e adira ao grupo do Facebook Top Ondas do Mar E por lá Sabrá como votar É muito simples E não se esqueça Que esta tabela semanal Só existe graças a si Graças ao seu voto No seu artista favorito Vamos em frente com a nossa contagem Rumo agora à oitava posição Onde encontramos o cantor Toddy Moreira E o tema Telemóvel para aqui Telemóvel para ali Ora pois Antigamente namorar era melhor Antigamente era de mão dada Antigamente era olhos nos olhos Era beijo no beijo Era cara na cara Mas hoje em dia as coisas são diferentes Eu faço o dia com o telemóvel na mão Em vez de namorar Em vez de namorar Faço o dia até colar Telemóvel para aqui Telemóvel para ali Ai como adoro o meu dedo passar Telemóvel para aqui Telemóvel para ali Nem é preciso os namorados namorarem Telemóvel para aqui Telemóvel para ali Ai como adoro o meu dedo passar Telemóvel para aqui Telemóvel para ali Nem é preciso os namorados namorarem Antigamente namorar era alegria Antigamente é o que a gente fazia Antigamente era banho atrás da igreja Logo vinha o senhor padre Ai como a gente fugia Mas hoje em dia as coisas são diferentes Ai passo o dia com o telemóvel na mão Em vez de namorar Em vez de namorar Passo o dia a ligar Telemóvel para aqui Telemóvel para ali Ai como adoro o meu dedo passar Telemóvel para aqui Telemóvel para ali Nem é preciso os namorados namorarem Telemóvel para aqui Telemóvel para ali Ai como adoro o meu dedo passar Telemóvel para aqui Telemóvel para ali Nem é preciso os namorados namorarem Telemóvel para aqui Telemóvel para ali Telemóvel para ali Ai como adoro o meu dedo passar Telemóvel para aqui Telemóvel para ali Nem é preciso os namorados namorarem Telemóvel para aqui Telemóvel para ali Ai como adoro o meu dedo passar Telemóvel para aqui Telemóvel para ali Nem é preciso os namorados namorarem Telemóvel para aqui Telemóvel para ali Ai como adoro o meu dedo passar Telemóvel para aqui Telemóvel para ali Nem é preciso os namorados namorarem Telemóvel para aqui Telemóvel para ali A culpa da hora o meu dedo passar Telemóvel para aqui, telemóvel para ali Nem é preciso os namorados namorarem E assim se namora nos tempos de hoje Top Ondas do Mar São grandes músicas sempre sem parar E todas elas escolhidas por si Todas elas escolhidas graças ao seu voto Só as mais votadas tocam nesta emissão Dizem que o sonho comanda a vida E por isso Bruno Sequeira até nos canta uma música intitulada Sonho Louco E que por acaso esta semana ocupa a sétima posição Dizem que o sonho comanda a vida As erros no infinito O sonho em que acredito Poder contigo encontrar Retalhos de lua que vejo no teu olhar Grito mais forte que o vento Porque trago em pensamento Esse amor que tanto quero No meu silêncio a toda hora te espero Tenho na alma escondida Aceito a imagem querida Até nas ondas do mar Teu nome adianto E se pronunciar Eu tenho um sonho louco E te dizer que te amo é pouco Porquê que não vens? Eu tenho um sonho louco E te dizer que te amo é pouco Meu amor, meu pai Um sonho louco Eu tenho um sonho louco Oh, é, o, a Um sonho louco Oh, é, o, a Eu tenho um sonho louco Oh, é, o, a As erros no infinito O sonho em que acredito Poder contigo encontrar Retalhos de lua que vejo no teu olhar Grito mais forte que o vento Porque trago em pensamento Esse amor que tanto quero No meu silêncio a toda hora te espero Tenho na alma escondida Aceito a imagem querida Até nas ondas do mar Eu tenho um sonho louco E te dizer que te amo é pouco Porquê que não vens? Eu tenho um sonho louco E te dizer que te amo é pouco Meu amor, meu pai Um sonho louco Oh, é, o, a Eu tenho um sonho louco Oh, é, o, a Um sonho louco Oh, é, o, a Eu tenho um sonho louco Oh, é, o, a Bruno Secaira e o seu sonho louco Esta semana então No número 7 Rumo agora A 6ª posição Onde encontramos a cantora Rosa Martins E este Dime que queres bailar Dime que queres Comigo bailar Deixa-me sentir O teu respirar Quando tu danças Deixa-me sentir Quando tu me agarras bem forte Eu não aguento mais Não consigo resistir É bom demais Deixa-me mostrar Tudo aquilo que eu sinto por ti Deixa-me provar Que eu vivo e faço tudo por ti Juro que sim Tu és a loucura E és tudo para mim Vamos dar as mãos E viver esta loucura Esta paixão Dime que queres Que queres Que queres Comigo bailar Tudo é uma loucura Cintura com cintura Dime que queres Que queres Que queres Comigo bailar Vamos bailar Vamos bailar Al mundo Este mordão profundo Dime que queres Que queres Que queres Comigo bailar Tudo é uma loucura Cintura com cintura Dime que queres Que queres Que queres Comigo bailar Vamos bailar Al mundo Esse amor de onde para o fundo Deixa-me sentir o teu respirar quando tu danças Deixa-me sentir quando tu me agarras bem forte Eu não aguento mais, não consigo resistir, é bom demais Deixa-me mostrar tudo aquilo que eu sinto por ti Deixa-me provar que eu vivo e faço tudo por ti Juro que sim, tu és a loucura e és tudo pra mim Vamos dar as mãos e viver esta loucura, esta paixão Dime que queres, que queres, que queres Comigo bailar, tudo és uma loucura Cintura com cintura Dime que queres, que queres, que queres Comigo bailar, vamos bailar al mundo Esse amor tão profundo Dime que queres, que queres, que queres Comigo bailar, tudo és uma loucura Cintura com cintura Dime que queres, que queres, que queres Comigo bailar, vamos bailar al mundo Esse amor tão profundo Dime que queres, que queres, que queres Conmigo bailar Tudo é uma loucura Cintura com cintura Dime que queres, que queres, que queres Conmigo bailar Vamos bailar ao mundo Este mordão profundo Dime que queres Bailar Rosa Martins Ao ocupar assim a sexta posição E agora, minha gente, faça-se silêncio Porque se vai cantar o fado O fado na voz de Conceição Silva Que ocupa assim a quinta posição Com os seus búzios Havia a solidão da prece no olhar triste Como se os seus olhos fossem as portas de pranto Sinal da cruz que persiste Os dedos contam quebranto E os búzios que a velha lançava sobre o velho manto Às feitas está um grande amor Mas guarda segredos Vazio tens o teu coração Na ponta do medo Na ponta do medo Vê como os búzios caíram virados para a norte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Havia um desespero intenso na sua voz O quarto cheirava incenso Mais uns quantos pós A velha agitava o lenço Do vó e deu-lhe dois nós E o seu pai de santo falou Usando-lhe a voz Às feitas está um grande amor Mas guarda segredos Vazio tens o teu coração Na ponta do medo Vê como os búzios caíram virados para a norte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Nas feitas está um grande amor Mas guarda segredos Vazio tens o teu coração Na ponta do medo Vê como os búzios caíram virados para a norte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar-te a sorte Está no ar o Top Ondas do Mar Chegámos assim ao pódio da nossa tabela E o que é o pódio? O pódio são os quatro lugares cimeiros É verdade, vamos agora ficar então a conhecer Os quatro temas musicais mais votados da semana E claro que cada um destes lugares tem prémios figurativos Claro está E começamos desde logo por atribuir O diploma olímpico musical do Top Ondas do Mar Que esta semana vai para a cantora Silvia Lages Que ocupa então a quarta posição com o tema Se eu ficar aqui Ai se eu ficar aqui Se eu ficar aqui Não é para os teus olhos Mas sim pelo teu coração Podes me dar um mundo Eu sei que sim Dar-me a flor mais cara do jardim Podes mexer de brilhantes Sei que sim Mas será que eles ficam bem em mim? Pois só quero o teu cheiro Eu só quero o teu sabor Eu só quero o teu top Eu só quero o teu amor Pois se eu ficar aqui Ai se eu ficar aqui Não é para os teus olhos Mas sim pelo teu coração Pois se eu ficar aqui Ai se eu ficar aqui É porque sinto Sinto que por mim Por minha paixão Por minha paixão Por minha paixão Podes mudar o mundo Eu sei que sim Dar-me a flor mais cara do jardim Podes mexer de brilhantes Sei que sim Mas será que eles ficam bem em mim? Hoje só quero o teu cheiro Eu só quero o teu sabor Eu só quero o teu top Eu só quero o teu amor Pois se eu ficar aqui Ai se eu ficar aqui Não é para os teus olhos Não é para os teus olhos Mas sim pelo teu coração Hoje eu ficar aqui Ai se eu ficar aqui É porque sinto Sinto que por mim Por minha paixão Por minha paixão Por minha paixão Por minha paixão Porque se eu ficar aqui Ai se eu ficar aqui Não é para os teus olhos Mas sim pelo teu coração Porque se eu ficar aqui Ai se eu ficar aqui, é porque sinto, sinto que por mim Pois se eu ficar aqui, ai se eu ficar aqui Não é pelos teus olhos, mas sim pelo teu coração Pois se eu ficar aqui, ai se eu ficar aqui É porque sinto, sinto que por mim Pois se eu ficar aqui, ai se eu ficar aqui Não é pelos teus olhos, mas sim pelo teu coração Pois se eu ficar aqui, ai se eu ficar aqui É porque sinto, sinto que por mim, por minha paixão No quarto lugar, Silvia Lages, se eu ficar aqui E sem mais demoras, venha daí essa medalha de bronze Para a cantora Marta Miranda Que ocupa a terceira posição com o tema Vem bailar mais uma noite Vem bailar mais uma noite Pular o teu corpo em mim Vem dançar hoje ao meu lado Ai eu te prometo que serás feliz Vem amor que eu estou aqui Pronta para te abraçar Até já me produzi Para ir contigo à festa dançar Não demoras, não demoras por favor Não demoras por favor Que eu estou louca para te ter Mesmo que amanhã não voltes Vem dançar comigo até amanhecer Vem bailar mais uma noite Colar o teu corpo ao meu Vem dançar hoje ao meu lado Ai eu te prometo que te levo ao céu Vem bailar mais uma noite Colar o teu corpo em mim Vem dançar hoje ao meu lado Ai eu te prometo que serás feliz Vem dançar hoje ao meu lado Vem amor que eu estou aqui Pronta para te beijar Pus-me linda para ti Pus-me linda para ti Vesti um vestido que vais adorar Não demoras por favor Que eu estou louca para te ter Mesmo que amanhã não voltes Vem dançar comigo até amanhecer Vem bailar mais uma noite Colar o teu corpo ao meu Vem dançar hoje ao meu lado Ai eu te prometo que te levo ao céu Vem bailar mais uma noite Colar o teu corpo em mim Vem dançar hoje ao meu lado Ai eu te prometo que serás feliz Vem bailar mais uma noite Vem bailar mais uma noite Colar o teu corpo ao meu Vem dançar hoje ao meu lado Ai eu te prometo que te levo ao céu Vem bailar mais uma noite Vem bailar mais uma noite Colar o teu corpo em mim Vem dançar hoje ao meu lado Ai eu te prometo que serás feliz E a pergunta que se impõe neste momento é Quem ocupa a liderança do nosso top Ondas do Mar? Quem é o número 1 desta semana? Quer saber? Continua então na escuta desta emissão Para já digo-lhe que na vice-liderança Se encontra o cantor Zé Moreno Que ganha assim a medalha de prata Com o tema Quando um grande amor se faz Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito o fogo sob a falha E destrói tudo depressa até de mar Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão Querer que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescer no mar Porque a saudade tem mil amores Quanta dor se esconde num olhar que está distante A lembrança deixou o coração fugir A procura pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo para viver em paz Quando um grande amor chegar Deve ser capaz E quando menos se espera O amor feito uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inferno um paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem Mil amores 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 Ondas do Mar Volta a ser então O cantor Márcio Amaro E este belíssimo tema Batom Que dá aliás nome Ao seu mais recente trabalho discográfico Farto de correr Atrás de ti O corpo a se desfazer Perdido por ti Pensei que iria passar Consegui a esquecer Esse batom sensual Esse olhar que faz-me mal Faz-me loupe ser Eu até já lutei Mesmo contra mim Meus pés eu já tenho Para não andar por aí A querer-te encontrar A tentar-te encantar Mas nada eu consegui Maldito vício em ti Não me deixa respirar Esse batom sensual Hoje eu vou subir O meu tom Abrir o peito E pôr-me a gritar Quero tirar-te o batom Esses teus lábios Eu quero tirar-te o batom Brincar Brincar-me os dedos Brincar-me os dedos Na tua pele Jogar meu corpo Nesse teu mar E em tuas águas Me afogar Hoje eu vou subir Hoje eu vou subir O meu tom Abrir o peito E pôr-me a gritar Quero tirar-te o batom Esses teus lábios Esses teus lábios Vão-me matar Quero tirar-te o batom Parabéns, Márcio Amaro Mais uma semana Em primeiríssimo lugar Com este batom Está no ar O top Ondas do Mar E está assim Sim, ordenada A tabela Desta semana Dos 15 temas Mais votados Por si Caro amigo Ouvinte E fã Do nosso top E dos diversos artistas Que tão amavelmente Têm dito sim Ao nosso convite Para este Grande projeto Que é o top Ondas do Mar Mais uma vez Um agradecimento A todos aqueles artistas Que têm realmente Aderido Ao nosso top A todos aqueles Que têm ficado Entre os 15 mais votados Mas também A todos aqueles Que não ficam Entre os 15 mais votados Mas que entram Na nossa votação E que nunca são esquecidos É verdade De quando em vez Voltam de novo a votos E quem sabe Um dia Uma semana destas Não ficarão Entre os 15 mais votados Ora bem Mas não damos Por terminada Esta edição Número 33 Do top Ondas do Mar Sem lhe dar conta De quatro Novidades musicais É verdade São as novidades Da semana A primeira Junta Dois nomes Emblemáticos Da nossa música Cati E Bruna Que juntas Nos vêm cantar Este Devorame É difícil de esconder O amor O amor que eu sinto Por ti A emoção De viver Esta paixão Sem fim Nada é proibido Vem faz-me Vibrar Eu quero muito mais Vem faz-me sonhar Devora-me Faz-me sentir sexy Rende-te a mim Faz-me feliz Devora-me Faz-me sentir sexy Rende-te a mim Faz-me feliz Devora-me Devora-me Faz-me sentir sexy Devora-me Rende-te a mim Devora-me Devora-me Faz-me sentir sexy Devora-me Rende-te a mim Quero-te amar Sem medo Teus olhos Não te deixam mentir Não pode haver segredos Estás pronto Vou te seduzir Devora-me Faz-me sentir sexy Rende-te a mim Faz-me feliz Devora-me Faz-me sentir sexy Rende-te a mim Faz-me feliz Devora-me Faz-me sentir sexy Devora-me Devora-me Rende-te a mim Devora-me Faz-me sentir sexy Devora-me Rende-te a mim Devora-me 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 Faz-me sentir sexy Rende-te a mim Rende-te a mim Rende-te a mim Faz-me feliz Rende-te a mim Faz-me sentir sexy Rende-te a mim Faz-me feliz Devora-me 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 Rende-te a mim Rende-te a mim Devora-me Devora-me Faz-me sentir sexy Devora-me Rende-te a mim Devora-me Música nova de Cati e Bruna, cujo título completo é Devora-me, faz-me sentir sexy. E vamos continuar com Ritmos Dançantes, a segunda de quatro novidades da semana. Prende-se com o novíssimo trabalho da teclista e vocalista Sandrine. Linda Serra Algarvia, Amigo Olha Por Mim, Caipim Banela, são alguns dos temas que se destacam neste novo trabalho e no qual podemos também encontrar a versão de Sandrine para o tema A Nossa Vez. Eu quero estar mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar, ainda que me falte a voz Ou te dizer bem baixinho no ouvido que agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor E prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares, eu quero relaxar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, só o teu Quero te levar aonde mais ninguém a levou Onde o ar cheira flores e as flores são espelho de quem eu sou Eu quero gritar, ainda que me falte a voz Aceita agora é a nossa vez E quando acordares, eu quero relaxar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, só o teu Eu quero estar mais próximo do teu olhar E viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar, ainda que me falte a voz Ou te dizer bem baixinho no ouvido que agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor E prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver E quando acordares, eu quero relaxar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, só o teu E quando eu te tocar, vais ver Este sonho é real, podes ver E quando a luz se apagar, vais ver Que o nosso amor vai brilhar Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu, só o teu Eu quero estar ao pé de ti Para sempre ficar e nunca mais fugir Eu quero estar ao pé de ti Sandrine com o tema A Nossa Vez Depois de dois temas para dançar Vamos a uma belíssima balada Te amo, I love you, GTM É um tema que faz parte do álbum GTM O mais recente trabalho discográfico da cantora Suzana É verdade, é assim mesmo que se diz É assim mesmo que se escreve Suzana É assim, em separado É uma jovem artista Com uma voz muito doce Muito melodiosa E que vamos então poder ouvir Nos próximos minutos Tal como disse com esta belíssima balada Te amo, I love you, GTM Era um caso de atração Uma noite sem depois Sem deixar recordação Entre os dois Combinámos ser assim Uma corte de prazer Quando o fim tivesse fim Não dizer Um te amo, um alávio, um jeté Simplesmente partir e esquecer Só que o meu coração Não se cala E ficou como um barco sem leme E o silêncio Que não disse nada Hoje grita por dois Um te amo, um alávio, um jeté Uma noite sem leme 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 Era a nossa condição Sentimentos de papel Que se vão Sem ti amo Ai, love, eu já tenho Simplesmente partir E esquecer Só que o meu coração Não se cala E ficou como um barco Sem leme E o silêncio Não disse nada Hoje grita por nós Um dia Amo Ai, love, eu já tenho Já tenho Só que o meu coração Não se cala E ficou como um barco Sem leme E o silêncio Que não Disse nada Hoje grita por nós E te amo I love, eu já tenho É ou não é uma doçura Este timbre Susana E este te amo I love you GTM Não se esqueçam Para encontrarem Esta artista Nas redes sociais Tem que escrever Separado Susana Com Z Está bem? Portanto fica aqui Esta dica Para conseguir encontrar Facilmente esta artista Ponto final Nesta 33ª edição Do Top Ondas do Mar É verdade A edição número 33 E já dizia o médico Ora diga lá 33 Outra vez 33 Pois está claro Foi com muito gosto Que levámos até si Mais uma tabela Das 15 músicas Mais votadas da semana E também Claro Estas fantásticas Novidades da semana Com Cati Bruna Sandrine Susana E agora Vamos ao Fado É verdade Vamos terminar Esta edição Do Top Ondas do Mar Com Gotas De Fado É o nome Do mais recente Trabalho E também O nome Deste tema Que vamos ouvir Na belíssima voz Da fadista Teresa Carvalho Em nome desta equipa Carlos Brandão Carlos Calibra Na produção E João Carlos Na apresentação Deixo-lhe Um grande abraço E votos De continuação De muitas felicidades Viva A vida Com intensidade Sempre ao som Da melhor Banda sonora Um abraço E até À próxima semana Para a próxima edição Do Top Ondas do Mar Que gotas são estas, meu bem Que em meu desgosto Se aguçam São mágoas e choros de alguém Que gritam sonhos de ninguém E que em minha alma se cruzam Serão olhares perdidos Nos olhos de um ser diferente Ou serão sonhos vencidos Num ser que já não sente Desejo ter um navio Que atravessa o mar e o frio E me cala a solidão Que gela o meu coração Serão olhares perdidos Nos olhos de um ser diferente Nos olhos de um ser diferente Ou serão sonhos vencidos De um ser que já não sente Desejo ter um navio Que atravessa o mar e o frio E me cala a solidão Que gela o meu coração